Pra mim, humilde residência Vou te esperar aqui Mas essa tem de telefone Mesmo se for a cobrar, eu já não vou sair Porque meu carro tá quebrado Eu não tô podendo gastar quando chegar aqui Me dê um grito lá na frente Eu vou correndo te buscar, não tem ninguém aqui Mas vou deixar a luz acesa Já te passei meu celular e o endereço Naquele dia que eu te vi sair de casa Eu tô ligado que você sempre me deu uma moral Até dizia que...